Sportime, tudo para recriação, hobby e esporte. Bola, pôquer, futebol e rio. 149,29 a vista. Entregamos para todo o Brasil. Sportime, aqui você encontra o que quer. WhatsApp 18 3199 4000. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Palpite Feliz. Concurso 1073, girou a esquina. Foi para a casa da titia comer um estrogonofe do almoço requentado. Não é? O que podemos falar, hein? Podemos falar que antes que você me pergunte, a porcentagem é essa aqui, ó. 77% de chance de acumulação moleza. Sopa de minhoca, isso daqui eu não ganhei. E eu não ganhei. Agora, os nossos jogos, preste atenção numa coisa, ó. Todos os meus jogos particulares e do bolão, todos passaram pelo sábado dando risada. Dando risada, não é? Com triplo, com duplo, no seco. Eu não errei um jogo no sábado. Um jogo. Foi tudo assim. A ponte era de se esperar que não ia vencer fora de casa. Acabou acontecendo o inevitável. Não é? O Voltaço não fez a lição. Empatou com o operário. Não é? O que aconteceu mais? O fogão. Todo mundo falou. Ih, agora vai cair. Vai cair aonde? Vai cair aonde? Fátia de peça. Fátia de peça. Vai cair aonde, meu amigo? Só se for cair na cama. Não é? Manatia. Vai cair na cama. Pra descansar. Né? Ter uma noite de descanso. E o fogão começou perdendo do Inter, hein? E deu uma virada extraordinária. O Inter teve um gol anulado no final. Pelo VAR. Justamente anulado. Não é? E o fogão ganhou tranquilo. E caiu mesmo. Caiu na cama. Depois de uma noite de vitória. Depois de um dia de vitória. Uma noite de vitória também na cama. O galo quase escorrega. Faltou pouco. O galo de briga quase perde. Ou quase empata. Não é? Faltou nada, viu? O Chapecoense segurou o resultado do empate até os 48 minutos do segundo tempo. Aos 48 minutos do segundo tempo. O dragão fez um gol. Não é? E todos os meus jogos, a maioria deles estava com empate seco nesse jogo 6. Porque tinha cara de empate. Tinha cara de empate. O coelho, de mágico, furou a cartola. Pisou na bola. E tinha mais posse de bola, hein? E acabou perdendo no Goiás o Força Verde. O Fluminense, com mais posse de bola. Perdeu do Gremola. Não sei como, mas perdeu. O Chelsea, eu disse aqui, que o normal desses jogos era o empate. E acabou prevalecendo. Não é? O empate entre Chelsea e Liverpool. O Guarani, com mais posse de bola, também pipocou e perdeu do Juventude. E o Santos, uma pena, lamento muito, essa situação atual do Peixe, não é? Que perdeu do Fortaleza de goleada. Agora, o Flamengo mostrou que é Flamengo, não é? E o Flamengo, dentro de casa ou fora de casa, conseguiu um empate com o São Paulo, que jogou melhor, diga-se de passagem. É impossível não aceitar. Essa soberania e supremacia do tricolor do Morumbi, nesse jogo, foi bem melhor. Mas o Mengo chegou lá e empatou. Então é isso, amiguinhos. Muito obrigado pela atenção dispensada. Mais nada a ser dito. Eu acho que não acumulou moleza. Sopa liminoca esse concurso. E teve bolão que caiu no sábado. O cara que cai no sábado com um jogo desse, ele tem que tomar, né, um Lexotan. Eu ia falar uma coisa, deixei. Tomar um Lexotan para dormir oito horas seguidas e esquecer que existe. É isso. E você sabe, nunca se esqueça que só ganha quem joga, só vence quem insiste. Não dê mais um passo que eu corto a corda. Loteca Net e a sua modalidade de apostas esportivas. São dez jogos de futebol. Acerte o vencedor ou se vai dar empate. Quem obter o maior número de pontos, ganha o bolão. Acesse lotecanet.com Clique em apostar. Dê os seus dez palpites. Preencha os dados com o seu nome e telefone. Clique em confirmar a aposta. Envie para o administrador. Agora é só aguardar que o Loteca Net entrará em contato para você realizar o pagamento da sua aposta. Na medida que os jogos forem terminando, o site divulga a pontuação de todos os participantes. É só clicar em ranking. E ao dizer que é um inscrito do Palpite Feliz, você ganha a sua primeira aposta inteiramente de graça. Isso mesmo. Diga que é do Palpite Feliz e ganhe uma aposta grátis. Loteca Net. A modalidade esportiva de apostas que veio para ficar e fazer sempre muitos vencedores. Sport Time. Tudo para recriação, hobby e esporte. Tênis Coca-Cola Feminino Mica 2.0 Preto e Dourado. Só R$ 249,90. Sport Time. Aqui você encontra o que quer. WhatsApp 18 3199 4000. Tchau, tchau.